Tão difícil de entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Um sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Tantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Num sonho lindo Nos teus braços é onde eu quero estar Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Um sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar Nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar